A partir de agora, você vai curtir as tendências da música eletrônica que agitam o mundo, os lançamentos, as frequências, as frequências, as frequências, as frequências, as frequências, as frequências, as frequências. A medida exata, a força e a energia do som automotivo, prepare-se, você vai sentir a pressão sonora da Fiorino mais paquerada do som automotivo do Brasil. Ouça agora, Fiorino Cala Boca, a bicampeã brasileira do som automotivo, uma mega produção com Diney Correia, um dos melhores DJs de Mato Grosso. Fiorino Cala Boca, do mestre Juvenal Duarte, produção Diney Correia. Diney Correia, Fiorino Cala Boca. Diney Correia, ponto com, ponto BR. A força e as frequências que você procura estão aqui. Fiorino Cala Boca, do mestre Juvenal Duarte. Fiorino Cala Boca, a bicampeã brasileira. Fiorino Cala Boca, do mestre Juvenal Duarte. Fiorino Cala Boca, do mestre Juvenal Duarte, produção Cauta Boca, do mestre Juvenal Duarte. I've got an elastic heart Yeah, I've got an elastic heart I've got thick skin and an elastic heart With your leg, my feet are sharp I'm like a brother man Until you pull too hard Yeah, I miss nothing, I'm fine I just wanna see me all I'm fine Cause I've got an elastic heart And I was there through the night It lets me get one close my eyes And I know that I can't survive I walk through the night to save my life And I know that I want my legs so bad I'm doing everything I can I'm another one by the dose It's hard to lose a joke, my love Dinei Correa I've got thick skin and an elastic heart With your leg, my feet are sharp I'm like a brother man And I'm going to take it from the door And I miss nothing on the phone But you won't see me all and more Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caminho com meus olhos e abençoe, I'm breathing, feel the light so again with you... With you... Caminho com meus olhos e abençoe, I'm breathing, feel the light so again with you... With you... Take me off... Take me off... Take me off... Take me off... With you... Take me off... Take me off... Take me off... Take me off... Vídeo, 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 Vídeo De Ney Correia e a Fiorino Cala Boca Aqui você dança ou a frequência balança Vídeo, 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 Vídeo Vídeo, 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 Víde Vamos, vamos, vamos Lala, seierten lá no céu Agora eu vejo o sombra a fisi La, 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 la 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 We've been in the sky I'm the one in the team We've been in the sky Let my team A qualidade que espanca a concorrência Fiorino Cala Boca 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 Ok Letting it out the time Of that guy Ok Letting it out the time Of that guy Bits 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Let it go, let it go We're chasing waves Wonderful, wonderful On and on ways Let it go, let it go Run into lights Now you know, now you know In paradise 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 A força e a energia do som automotivo Fiorino Cala Boca Produção De Ney Corrêa 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 E aí 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 E aí